... catalogar, peguem a posterioridade, mas eu preciso dizer que, pacificamente, desde já, comecem a ser exceção. Major, eu estou falando como porta-voz do comando militar sudeste, tá bom? Eles estão cumprindo o orçamento. Sabe aquele que muito ouve, não aquele que muito fala, gente. Vamos ver. Lembra o que aconteceu em Brasília no Rio de Janeiro, lembra a questão que as manifestações devem ser feita, só que no momento já há ordem de iniciar os nomes. Eu preciso, carecidamente, da segurança de vocês e de vocês para nós. Só uma pergunta, eu preciso do apoio de vocês, eu vou agir, mas aí eu preciso...